O reggae português deu à costa na voz de Richie Campbell, com o arranque de mais um solo de Caparica. Então as cadeirinhas são o quê? Para poupar energias até chegar a hora da verdade, é isso? Ah, é. É isso mesmo. Paulo Flores, Paulo Gonzo e Jorge Palma, claro. Nós já vivemos 100 mil anos Encosta-te a mim Quem é que vocês querem que se encosta a vocês? O Mastig Sol Isso agora Camoné não é hoje, não é Camoné? Camoné foi ontem Ah, gostam de fatos Estão aqui para? Só para manter um bocadinho o bronze Mas estamos à sombra Estamos a ver a bela música portuguesa que a gente tem Eu defonei Pelo meu filho disse Sabes onde é que eu estou? Estás no sol da Caparica porque eu nunca paro, já tenho 81 anos, mas não paro. E quem não quer esperar sentado tem atividades de sobra no recinto do festival, nomeadamente descobrir o que é o bodysurf. Isto é um end-plane, uma pranchinha para fazeres bodysurf. O bodysurf é a prática de apanhar as ondas só com o corpo, ou seja, em vez de teres uma prancha, tu estás na água e utilizas o teu corpo para deslizar na onda. A pranchinha ajuda-te a ir mais longe, mais rápido e a ganhar mais know-how no bodysurf. Não é preciso ser surfista para experimentar isso, é isso que diz a quem vem aqui ter? Exatamente, a ideia é um bocado essa, é democratizar aquela brincadeira com as ondas. O surf, em todas as formas, já estava representado num festival que se repete ao lado da praia. O foco continua na música, Dino de Santiago foi o primeiro a pisar o palco ao segundo dia de festival. No total, vão ser 11 os concertos no Parque Urbano da Costa da Caparica. O dia de manhã, pra manhã.